Eu vou te comer feio. Faz quadradinho de oito agora. Ah, não sei fazer um. Ahn? Anda, vai até lá. Vai cair. Não cai, eu não salto. Vai até lá agora. Olha a cueca aparecendo ainda. Gente, que top esse daqui. Gente, eu achei maravilhoso os dois. Estou mandando buscar aixa. Agora manda um beijinho. Gostaria que você fosse comigo ao aeroporto. Dá uma empinada pra cá agora. Pira o traseiro pra cá. Quase caiu. Desce. Desce tudo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Samba, samba, samba. 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 Miga, tu é uma menina bonita. Eu acho que você ia ficar melhor de mulher. Olha a bicha. Olha a bicha. Samba agora. Parou, Marcelo. Parou, velho. Eu uso o salto para os concursos de mística e organismo. Para ensinar a mulher a andar. Aí tem que saber, né? E tu sabe andar? Não, ele tá no seu bolo. Bola de... 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 de curso de modelo. Vamos dar uma sabadinha. Nós estamos andando crazy. Meu Deus, quem que é mais bicha? Parou. Parou. E nega, você acha confortável? Esse daqui eu gostei. Bem confortável. Eu tenho um ali brilhoso, quer? Vigilante tesoula, que eu usei minha formatura. Ai, deixa eu provar. Eu tenho um ali brilhoso.